Olá, hoje a gente entra no processo da lua cheia, da nossa conexão Camomila 2019. A lua cheia é a grande maçã vermelha, como se fosse a rosa vermelha, onde de fato a gente vai trabalhar o nosso poder pessoal, a gente já se despediu de alguns padrões, a gente já se despediu, se despiu da culpa e do medo, a gente cresceu o amor dentro da gente, o prazer, o orgasmo, e agora a gente vai de fato para o nosso poder pessoal, o nosso lado instintivo, intuitivo, tomar conta disso, tomar posse de novo da nossa essência, de quem nós somos, então é uma conexão muito forte, uma conexão muito poderosa, que trabalha muito com a energia do fogo, muito com a energia da terra, é sempre muito bom chegar nesse lugar, é o momento que a Camomila está mais forte, é o momento que realmente é aquela imensidão vermelha que eu adoro, que é a minha galera, a galera do fogo, na toa que o meu cabelo é meio laranja, e é um momento muito especial, então aproveitem, seria muito importante, se você puder, é lógico, você comprar uma mação vermelha para essa nossa conexão, para você fazer alguma coisa com ela, dar para os seus convidados, para as pessoas que estão participando com a conexão que você está guiando, que você está aí desenvolvendo, e ela é muito libertadora, então fica de olho nos seus processos, o que você sente depois, o que você vai sentir durante essa lua, essa semana, sempre lembrando desse lugar que nós somos, visceral, não tenha medo de ser, não tenha medo de viver esse lugar, se permita, estamos juntos nessa, lembrando que dia 7 de outubro é o nosso grande webinário nacional, gratuito, onde todos nós vamos fazer a conexão juntos, vamos saber mais da conexão da Camomila, e convido você para estar junto conosco. A gente já vai ter feito toda a nossa conexão, e nesse dia a gente vai se encontrar para eu falar um pouco mais da Camomila, apresentá-la um pouco mais profundamente para vocês, mas principalmente apresentar como que ela foi a planta, porque eu não trabalho só com ela, não só com o cheiro dela, com a energia dela, mas como que ela foi o grande portal, digamos assim, para a minha conexão mesmo com as plantas, com o meu poder pessoal, e como que eu utilizo isso atualmente, e como que eu ensino isso atualmente, para que outras pessoas possam se beneficiar dessa conexão com as plantas, que acontece de uma forma mais emotiva, mais intuitiva, e sempre utilizando muita pesquisa, muita fonte, muito material histórico de psicologia. Então, eu me encontro com vocês no dia 7 de outubro, um grande abraço, até a próxima! Olá, tudo bem? Hoje é a nossa segunda meditação da Camomila, a Camomila da Lua Cheia. E na nossa última meditação, que foi na Camomila da Lua Crescente, nós trabalhamos a gratidão. Entendemos que ser grato ao que somos, ao que temos, é fundamental para sermos ainda mais. Na meditação da Lua Cheia, que é quando a Lua está no seu ápice, em que as marés estão altas, em que nossa água interna está potente, nós vamos trabalhar exatamente o nosso lugar de potência e coragem. Agora que você já se encheu de gratidão, nós vamos nos encher de coragem. Coragem é uma água agitada, uma água com ondas fortes. e é assim que nós somos. Nós temos medo de colocar o nosso barquinho no mar, nós preferimos ficar com ele bem ancorado em um porto seguro. A segurança é boa, mas ela não permite que a gente conheça o novo. nada está sob controle. E muitas vezes o porto seguro é apenas um lugar que a gente pode controlar, o que a gente acha que pode controlar, porque na verdade a gente não controla nada. ninguém está seguro. O planeta não é um lugar seguro. E tudo bem. Você precisa aprender a conviver com isso. E ter coragem de sair da sua caverna, coragem de botar o seu barco no mar. E ir rumo ao desconhecido. E nesse mar, às vezes é calmaria, às vezes é tempestade. E mar calmo nunca fez bom marinheiro. Então hoje, nós vamos ancorar a nossa coragem. Lembrar da potência que somos. Para que possamos seguir adiante. Então escolha um lugar confortável, um lugar que você não será incomodado. Sente-se ou deite-se. Provavelmente você já tomou seu chá de camomila, ou já acendeu seu incenso de camomila. E claro que sempre trabalhar com a camomila de verdade é bem melhor. Mas se o que você pode ter hoje é um incenso sintético de camomila, tudo bem. Sem gourmetização no nosso processo de autoconsciência. Se você está em grupo, comecem a se aquietar, a fazer silêncio. Lembrando sempre que o silêncio da camomila é muito alegre. A camomila é um ser muito alegre, muito brincalhão, muito sorridente. É aquela sua amiga, é aquele seu amigo que faz piada com tudo, não tem tempo ruim. Fecha seus olhos. E a camomila diz agora, rindo, para quem é corajoso, não tem tempo ruim. Entregue-se a esse momento. Comece agradecendo por você estar aqui. Está fazendo parte desse movimento coletivo de amor, de gratidão, de libertação. De ancorar coisas boas nesse planeta, nessa sociedade. E hoje nós vamos trabalhar com o movimento da camomila muito bonito, que é a camomila azul. Ela realmente existe, chamada também de camomila dos alemães. A matricaria A camomila azul não é uma camomila de brincadeira. Em algumas quantidades ela pode ser tóxica. Quem diria, né? A camomila tóxica. Pois é. Não é porque ela é boa que ela é boba. E nem você. Não é porque você é bom que você é bobo. A camomila azul é uma espada, é uma força. É a camomila no seu momento mais guerreira. Ela é das águas, mas ela também luta. Ela é das águas, mas ela vence demandas, abre caminhos com a sua espada pioneira. Vá em frente, avante. Então, se entregue, comece a sentir a sua respiração. Apenas observe o ar entrar, o ar sair. Provavelmente os seus ombros estão rígidos, então relaxe-os. Relaxe a sua cervical. Relaxe a sua mandíbula. Os seus olhos, que podem estar espremidos. Pode relaxar. E relaxar entre as suas sobrancelhas. Entregue-se a esse momento. É rápido. E nada lá fora é tão importante quanto você cuidar de si agora. Nada. Nada. Absolutamente nada é mais importante que você. Você é o protagonista da sua vida. E se você não sobe do palco, não há peça. Comece a observar, a sentir uma grande espiral. Vinda do céu, vinda do alto. Essa espiral, ela tem vários tons de azul. Azul escuro, azul claro, azul metálico, azul cintilante. Em alguns momentos, esse azul é tão escuro que ele chega a ser violeta. E essa grande espiral azulada, ela se movimenta rápido, em alta velocidade. e ela vai chegando perto de você, vindo do alto, encostando no topo da sua cabeça e começa a descer pelo seu corpo. conforme ela vai descendo, ela vai te limpando e vai levando para a terra o que não te serve mais. Pensamentos negativos, as dores, energias densas, ela vai limpando, 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 limpando. E nesse movimento, que é da grande camomila azul, ela traz algumas palavras para você que eu canalizo agora. Eu sou o amor, eu sou luz, eu sou gratidão, eu sou educação, eu sou caráter, eu sou honestidade, eu sou alegria, eu sou plenitude, eu sou paz, eu sou luz, eu sou luz, eu sou luz. E agora, essa espiral que continua descendo, ela vai começando um movimento mais tranquilo, mais devagar, trazendo muita paz a ti. E é nessa paz que nós vamos rever a sua coragem. O que hoje você precisa ter coragem para realizar? Coragem, que significa agir com o coração. geralmente, quando queremos algo, precisamos de coragem. Agir com o coração, e quando o coração age, ele vibra. E nossa vida, volta a ter prazer. Quando não temos coragem, é porque não estamos vivendo o nosso poder pessoal. E a nossa vida se torna monótona, sem graça. morta. Segura, mas sem graça. E na verdade, não há segurança alguma. Então, se não há segurança alguma, só tem um lugar para ir. Para frente. Avante. Novamente, essa espiral azul continua descendo por você. Ela fica um azul cintilante bem forte. Ela começa a se mover rápido. E conforme ela vai se movendo, descendo por você, essa grande energia começa a falar contigo. E essa grande energia é a camomila azul. E eu trago as palavras dela agora para ti. Eu sou a sua coragem. Eu sou a sua vontade. Eu sou o seu poder pessoal. Eu estou aqui. Eu estou aqui dentro de você. Você está vivo. Você está vibrante. Sinta o seu coração agora. Nesse momento. Sinta como eu estou aqui. Dentro do seu coração. Sinta as batidas do seu coração. Sinta. Sinta como eu quero viver. Como eu quero que você permita que eu saia. Que eu faça. Que eu realize. Olhe para você agora. Abrindo os caminhos. Com uma espada na mão. Um cetro. Ou um ramalhete de flores. Veja seus pés no chão. Um à frente do outro. Andando. Em qualquer situação. Forte. Focado. Disciplinado. Você abre qualquer mata. Você rompe qualquer montanha. Nada. 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 É capaz de te parar. Você está destemido e determinado. Aconteça o que acontecer. O sangue que corre em suas veias. Junta a batida do seu coração. Faz você se levantar agora. E ir. Se algo te impede. Você quebra nesse momento. Não há padrão. Não há crença. Que possa te parar. Crenças são só crenças. O nome já diz. Você é maior. Do que qualquer uma delas. Você é uma centelha divina. Você faz parte. Do grande universo. Você faz parte desse infinito. E nada é capaz de te parar. E quanto mais você anda nesse caminho. Esse caminho vai subindo, subindo, subindo. Subindo. Até você observar que você já está fora do planeta Terra. E mais um pouco, você também já vê a Lua distante. E você percebe que você percebe que você está no espaço sideral. E você vê a Terra lá de longe, tão pequenininha. Tão pequena. E nesse momento, você entende a pequenez de qualquer crença e qualquer padrão. Olha a imensidão. Olha a imensidão das galáxias. Olha quantas estrelas. O planeta Terra chega a se perder. Tudo o que você acredita. Todos os seus problemas estão dentro. Aquele pequeno pontinho azul tão longe. E tudo é tão pequeno. Daqui você percebe que nada pode te parar. Nada pode te deter. E nada, absolutamente nada, nem ninguém, pode tirar a sua paz. Você é maior que tudo isso. E você vai saber resolver. E você sabe. E diante desses trilhões de estrelas, você vê que tudo é infinito. E que para qualquer coisa, há milhares de soluções. Tenha coragem. Permita-se ver isso. A coragem vem de vez quando a gente entende que nenhum monstro é maior do que parece. Muitas vezes, os nossos monstros e nossos desafios são muito menores do que as carcaças que colocamos neles. Agora, você vai voltando por uma estrada de estrelas e voltando ao seu planeta. No planeta Terra, mas com toda essa energia azul, cintilante, celeste do universo. Como se fosse um guerreiro estelar. Uma guerreira estelar. Azul. A grande força da coragem. A grande cor da coragem. E você vai voltando para a sua vida aqui na Terra entendendo que nada pode te deter. nem a preguiça. Porque há muito o que se fazer. Há muito brilho para viver. E você está vivo aqui. Então, aproveita essa vida. Faça o que precisa ser feito. Se você não sabe o que precisa ser feito, descubra. Viva. Comece a frequentar lugares. Frequente lugares novos. Faça novas amizades. Viva. porque essa vida independente de termos outras vidas ou não. Mas essa vida você só vai viver uma vez. Então, faça por merecer. Porque ela é um presente. Pegue a sua vida nas mãos. Você é o dono dela. Não uma crença. Não um padrão. Não uma instituição. Não uma sociedade. Pegar de volta o seu poder pessoal na mão e ter coragem. Coragem de ser feliz. Coragem de se nutrir. Coragem de fazer o que vai te fazer bem. é um ato revolucionário. É um ato revolucionário. No meio de uma sociedade caótica, egoísta e escassa. ter coragem de ser feliz. Ter coragem de fazer o que ama. Ter coragem de impor limites. Ter coragem de dizer não. Ter coragem de dizer sim pra você. Ter coragem de se cuidar. de se auto-nutrir. De se auto-nutrir. De meditar. De comer melhor. Ter coragem de simplesmente em uma tarde que seja possível apenas deitar e dormir enquanto todos te dizem que você precisa lutar. é um ato de coragem. É um ato de cuidar de si. Ter coragem para ser você mesmo é um ato revolucionário. Então tenha coragem de impor limites. De cortar pessoas que te fazem mal. Tenha coragem de cortar o que é tóxico da sua vida. Tenha coragem de dizer não. Tenha coragem de dizer sim pra você. E dizer sim muitas vezes é um desafio. Mas é necessário. Diga sim pra você. Você está cheio da energia azul da camomila. Veja essa grande espiral que está em você. E se você está em grupo sinta também a espiral das outras pessoas de coragem. A coragem de ser você mesmo. A coragem de viver é a sua verdade. Quando cada um vive a sua verdade. Quando cada um vai em busca da sua verdade. Do seu próprio amor. Da sua própria gratidão. O mundo se torna um lugar melhor. E o coletivo pode viver melhor. porque são várias pessoas agindo com o coração. Agindo na sua coragem. Sinta essa grande espiral. Seja grata. Seja grato. Aos poucos vai vendo essa espiral voltando ao ar voltando ao alto a galáxia mas não antes de deixar você completamente um azul cintilante cheio de coragem para fazer o que precisa ser feito para realizar o que você deseja para ir atrás do que você ainda nem sabe dar nome. Coragem. O medo a gente põe dentro da mochila e leva ele junto com a gente se for necessário. Coragem. Bem-vindo ao seu poder pessoal. Bem-vindo em terras nunca antes navegadas. Em mares nunca antes navegados. Bem-vindo navegue na sua coragem. Se encha dela toda vez que for necessário chame por essa grande espiral azul. Se encha de coragem. Camomila azul está aqui com você nessa lua cheia. o nosso mantra é avante. E todo dia ao acordar durante essa lua você vai lembrar de um ato de coragem que você já teve na vida. Não importa quando se você era criança adolescente não importa. Você vai lembrar de um ato de coragem que você teve na vida. e durante essa lua em todas as noites antes de dormir você vai agradecer a um ato de coragem que você teve neste dia. Durante o dia não importa o que seja teve coragem de lavar a louça jogar o lixo na lixeira acordar mais cedo ir na academia falar com aquela pessoa que você tinha medo começar a ler um livro qualquer ato que te desafiou que você precisou de coragem para começar você vai agradecer por ele. Até a nossa próxima meditação abra os seus olhos devagar sempre com sorriso porque a camomila é alegre e ser alegre também é um ato revolucionário. Um grande abraço e até a nossa próxima lua. Aqui foi Palmira Margarida na Conexão Camomila.